Eu tinha dois irmãos, né? Então as brincadeiras geralmente eram bola, empina-pipa. Todo mundo até fala, mas né, uma menina não brincou com as coisas, com outras brincadeiras. E a maioria também eram homens, então eu nunca tive um desejo só, eu sempre tive vários. Eu tinha 15 para 16 anos, eu estava pertinho de completar. Eu trabalhei numa escolinha de informática, era uma escola que ministrava treinamento para mexer no pacote office. Eu era recepcionista. Aí nessa empresa apareceram duas oportunidades, uma para a área comercial e uma outra oportunidade que era na área da tecnologia, que era para dar suporte nos sistemas, quando dava problema, ajudar as pessoas. E eu quis participar dessa vaga. Eu fiz um ano de ciências da computação, depois eu mudei, eu fui para sistema da informação. Então eu passei por diversas empresas. Eu passei por duas consultorias. Aí depois dessas duas consultorias eu fui para um banco, trabalhei em um banco. E depois dessa instituição financeira que eu fui ter contato com o Mercado Livre. Eu sou a facilitadora ali, sabe? Do dia a dia para tirar os impedimentos ou de projeto, ou se a pessoa também está precisando de uma orientação. O gestor entra muito forte aqui nisso, em orientar essas pessoas, evoluir a carreira delas. Então a gente tem um papel muito forte aqui com essa trilha, né? Para essas pessoas ajudar, orientar. Um momento marcante na minha vida, eu sempre quis fazer um intercâmbio. Eu fui em 2018. Eu fiquei oito meses na Irlanda. Foram oito meses de pura experiência, de conhecer pessoas, cultura. Foi muito marcante na minha vida. Eu voltei diferente, assim. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito presente, assim. O presente tem que fazer sentido para mim. E as coisas que eu estou fazendo agora estão fazendo sentido para mim. E elas estão. Eu estou com o sentimento, assim, tipo, nossa, eu estou bem onde eu estou hoje, assim, sabe? Estou feliz onde eu estou hoje. Eu acho que a vida foi me levando. E eu fui seguindo ali, trilhando toda uma carreira. E estou bem. Estou feliz com as minhas escolhas e onde eu estou hoje, assim. Foi bem bacana. Estou feliz com as minhas escolhas e onde eu estou hoje.